Egg Nog! Muito fácil de fazer, chega mais! Leve o leite e a nata para ferver junto com cravo, canela e noz moscada. Enquanto isso, bate as gemas com açúcar até formar um creme leve. Após levantar a fervura, derrame o líquido quente sobre o creme de ovos. Sempre aos poucos que é para não cozinhar os ovos. Volte tudo para a panela e cozinhe até levantar a fervura. Para finalizar, acrescente baunilha e conhaque. Se você gostou dessa receita, escreve aqui nos comentários e nos acompanhe para mais receitas como essa. Nesse inverno, nada melhor para se aquecer do que um...